Salve capoeiragem! No dia 27 de 5 de 2018, aconteceu um grande evento na Zona Leste, coordenado pelo mestre Rogério Ananias, do grupo de capoeira Angolinha, no qual teve a formatura de uma grande capoeirista representando as mulheres, professora Madonna. É isso aí, parabéns professora, um grande axé para você e obrigado por dar essa oportunidade à TV Berimbau aí, por estar postando a sua história, a sua matéria e a sua formatura aí. É capoeira? É TV Berimbau, a TV do capoeira. Um grande axé aí, acompanha essa grande matéria aí. A TV Berimbau, a TV Berimbau, a TV Berimbau. A TV Berimbau, a TV Berimbau, a TV Berimbau. A TV Berimbau, a TV Berimbau, a TV Berimbau. A TV Berimbau, a TV Berimbau, a TV Berimbau, a TV Berimbau. A TV Berimbau, a TV Berimbau, a TV Berimbau. A TV Berimbau, a TV Berimbau, a TV Berimbau.